As doações de alimentos foram feitas com o leilão da camiseta amarela de primeiro do ranking mundial do surfista Adriano de Souza. Com esse leilão foram arrecadados cerca de R$ 6.500, além da vaquinha online promovida pelo manezinho Pedro Barros, e ainda com a participação de um mercado do bairro Rio Tavares. As oito toneladas de alimentos foram destinadas a três bairros no sul da ilha, Rio Tavares, Tapera e Costeira do Pirajubaé. E a vaquinha online do skatista Pedro Barros continua nas redes sociais do atleta. Pedro Barros que é manezinho e referência no skate no cenário mundial. E o surfista Adriano de Souza, o mineirinho, é paulista, mas adotou Floripa como a sua casa. Mineirinho foi campeão mundial de surf do WSL em 2015, sendo o segundo brasileiro da história a ser campeão mundial de surf.